Bom dia, tudo bem? E se já acordou, já deu um bom dia para a mamãe, para o papai, para a vovó, para a titia, muito bem. Já tomou aquele café bem gostoso? Isso mesmo, agora a gente vai dançar, tá bom? Bora dançar com a flor? Vamos lá? Um, dois, três e já! Eu conheci um patinho diferente, ele dançava e cantava com a gente. Eu conheci um patinho lelé demais, preste atenção na dança doida que ele faz. Bico para frente, abre o pezinho, essa dancinha quem faz é o patinho. Quá, 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 quá. Eu conheci um piru bem diferente, ele dançava e cantava com a gente. Eu conheci um piru do olho azul, ele dançava com as asinhas e o bumbum bate as asinhas, mexe o bumbum. Essa dancinha quem faz é o piru. Eu conheci uma bruxa diferente. Ela dançava e cantava com a gente. Eu conheci uma bruxa bem maluca. Ela fazia a dança da Bete Biruta. É agora, hein? Mão para cima, dança maluca, essa é a dança da Bete Biruta. Faz ligeirinho a dança maluca, essa dancinha é a dança da Bete Biruta. Faz ligeirinho a dança maluca, essa dancinha é a dança da Bete Biruta. Devagarinho, devagarinho na dança maluca. Essa dancinha é dançada Bete Biruta Devagarinho, a dança maluca Essa dancinha é dançada Bete Biruta Faz ingerir a dança maluca Essa dancinha é dançada Bete Biruta Faz ingerir a dança maluca Essa dancinha é dançada Bete Biruta Sum, sum, abelhinha Sum, sum, abelhinha Sum, sum, abelhinha amarelinha Sum, sum, abelhinha Sum, sum, na fomeia Sum, sum, abelhinha doroteia A abelhinha aguarda bem cedinho Pega um melzinho e leva pra fomeia O mel é escolhido com muito carinho O mel é bem guardado pela doroteia Quando tem o sol, a abelha faz a festa Muito animada, voa pela floresta Sum, sum, abelhinha Sum, sum, abelhinha Sum, sum, abelhinha amarelinha Sum, sum, abelhinha Sum, sum, na fomeia Sum, sum, abelhinha doroteia A abelhinha adora a primavera Estas são que as flores estão ainda mais belas Com muito jeitinho ela vai de flor em flor Revolendo o melzinho com muito amor Tudo que é bonito ela adora ver Ele é animado e gosta de aparecer Sum, sum, abelhinha Sum, sum, abelhinha Sum, sum, abelhinha amarelinha Sum, sum, abelhinha Sum, sum, na fomeia Sum, sum, abelhinha doroteia A abelhinha acorda bem cedinho Pega o melzinho e leva pra colmeia O mel é escolhido com muito carinho O mel é bem guardado pela doroteia Quando tem o sol a abelha faz a festa Muito animada voa pela floresta Sum, sum, abelhinha Sum, sum, abelhinha Sum, sum, abelhinha amarelinha Sum, sum, abelhinha Sum, sum, acomeia Sum, sum, abelhinha doroteia A abelhinha adora a primavera Estas são que as flores estão ainda mais belas Com muito jeitinho ela vai de flor em flor Revolendo o melzinho com muito amor Tudo que é bonito ela adora ver Ela é animada e gosta de aparecer Sum, sum, abelhinha Sum, sum, abelhinha Sum, sum, abelhinha amarelinha Sum, sum, abelhinha Sum, sum, na fomeia Sum, sum, abelhinha doroteia Sum, abelhinha Sum, abelhinha Três, dois Sum, abelhinha Sum, abelhinha Três, dois Parem! Peraí! Onde é que vocês pensam que vão? 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 Pum, tipo, ato, de zoom Não vai a lugar nenhum Pum, tipo, ato, de zoom Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, caricado, avaliado, rotulado Se quiser voar Pra lua a taxa é alta, pro sol a identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso não cair, pulando o som Pum, tipo, ato, de zoom Não vai a lugar nenhum Pum, tipo, ato, de zoom Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, caricado, avaliado, rotulado Se quiser voar Pra lua a taxa é alta, pro sol a identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso não cair, pulando o som Pum, tipo, ato, de zoom Não vai a lugar nenhum Pum, tipo, ato, de zoom Não vai a lugar nenhum Mas agora eu só já estou gostando de vocês Aventura como essa eu nunca experimentei O que eu queria mesmo era ir com vocês Mas já que eu não posso viajar Já tá aproveitada Plum, tipo, ato, de zoom Pode partir, sem problema Plum, tipo, ato, de zoom Pode partir, sem problema Plum, tipo, ato, de zoom Pode partir, sem problema Pum, tipo, ato, de zoom Pode partir, sem problema Pum, tipo, ato, de zoom Pode partir, sem problema Pum, tipo, ato, de zoom Pode partir, sem problema Boa viagem, meninos Boa viagem Muito bem E aí, vocês gostaram? Dançaram bastante com a Pro? Pronté que eu sou já Bora lá para o próximo vídeo? Vamos? Ó, por hoje é só Mas depois a Pro vai fazer mais música e mais historinha Não perca os próximos vídeos, tá? Que Deus abençoe vocês Tchau!